Pessoal, vamos falar sobre a ação que pede a cassação da chapa do Bolsonaro e do Morão desde lá das eleições de 2018. Essa coisa foi agora pra julgamento, três anos depois. Vamos entender o que pode vir daí. Tem alguns pontos de atenção, sim, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Direitos Humanos dos Armamentistas, Peter de Biquíni e Fio Dental, Eu Invento os Nomes das Operações da PF, JP Costa, Agrido Comunistas Democraticamente, Dieta do Peter, Bolso Alien, oitavo gênero neutro e Tchekervara. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, essa ação surgiu, na verdade, são várias ações que surgiram logo que Bolsonaro ganhou a eleição, a maior parte delas acusando o Bolsonaro de fazer coisas ilegais na campanha, por exemplo, tinha uma que acusava ele de ter feito disparos em massa de WhatsApp, foi uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo, que o Ministério Público investigou e não achou nada, não encontrou nada, ao contrário, identificaram que o Haddad havia feito, sim, disparos em massa. O Haddad foi, sofreu punição, não foi caçado, mas sofreu uma multa por isso, né? Lembra, chapa pode ser caçado mesmo a chapa perdedora, tá? A chapa perdedora também, se cometeu irregularidades na campanha, também pode ser caçado e tem alguns problemas com isso daí, pode ser tornado inelegível, tem algumas punições que podem advir disso daí, né? Pois bem, mas Bolsonaro, o que aconteceu? Não encontraram nada contra ele, no entanto, o TSF ficou cozinhando essas ações muito pela questão política. Queriam ficar com essa carta na manga, pra caso quisessem tirar Bolsonaro ou coisa e tal, pra satisfazer a oposição, pra oposição pensar que ainda tem uma maneira de tirar Bolsonaro, enfim, por que? Não interessa. Ficaram com essa ação na mão, segurando, mesmo sem ter nada de base, para, de fato, condenar Bolsonaro, né? E o que aconteceu agora é que já vai para o quarto, o terceiro ou quarto corregidor eleitoral, o Luiz Felipe Salomão, que é o atual corregidor eleitoral, tá saindo agora. A gente sabe que esse cara, ele é altamente anti-Bolsonaro, ele já deu provas disso na recente briga aí por questão de urna eletrônica, não sei o que lá, mandou suspender canais de direita, desmonetizar, e um monte de coisa aí. Então, o Barroso, que é o atual presidente do TSE, quer julgar a ação ainda enquanto o Luiz Felipe Salomão for o corregidor, né? Porque ele vai ser substituído no mês que vem, desculpa, em dezembro, e em dezembro passa a ser um outro corregidor aqui, o Malto Campbel Marques, que assume no próximo dia 29. Então, ele quer agilizar esse processo, né? Bom, o que vai acontecer disso daqui? Certamente o que a gente espera disso é que vai haver uma acusação muito pesada pelo corregidor, pelo Luiz Felipe Salomão, mas imagina-se que, por mais que seja enfática, que tenha muitos termos, fale muita coisa, provavelmente não tem nada de muito sério em termos de evidência nesses processos. Esse é o grande problema. Desde o início, a vitória do Bolsonaro foi contestada porque o pessoal não entendeu por que ele ganhou. Até hoje, não entenderam o que é informação descentralizada e distribuída, continuam atribuindo a uma suposta máquina de fake news e não sei o que lá. Enfim, a coisa é tão descarada que o próprio Ministério Público Eleitoral disse que não tem nada, né? Lembra? Como é a liberação para o julgamento? Depois que o processo está ok, o juiz deu prazo de 10 dias para que as partes, o Bolsonaro, o Morão e os autores da ação e o Ministério Público Eleitoral apresentem suas alegações finais. No caso do Ministério Público Eleitoral, eles já falaram, eles não encontraram nada. Falaram que devem ser recusadas as ações, não tem nada ali. Do ponto de vista do Bolsonaro e do Morão, o que aconteceu? Eles pediram prazo, eles pediram que houvessem mais investigações e coisa e tal. Por quê? Porque era o interesse deles que mudasse o Corregedor Geral. Como eu falei, o Salomão está contra Bolsonaro, ele certamente vai fazer um voto muito enfático contra Bolsonaro e provavelmente o Barroso vai suspender a ação de novo em seguida. Eles querem só ficar com o voto do Salomão que eles sabem que é um voto contra Bolsonaro certo. Então, se eles esperassem mais tempo, o próximo Corregedor talvez não desse um voto favorável ao que eles querem, que seria contra Bolsonaro. Então, eles vão pegar o voto do Salomão e vão segurar o processo porque, conforme disse o próprio Barroso em entrevistas, não há clima político para condenar a chapa. É brincadeira esse troço. Ou seja, como é que clima político... Isso é na CNN, gente, eles falando isso. Como é que se fala em clima político numa ação judicial? É uma ação judicial. Não tem negócio de clima político. Se estiver condenado, tem que condenar. Se não tiver condenação, tem que absolver. Não tem o que dizer de clima político pra isso. Mas, como a gente sabe, essas ações estão desde o início como uma arma do STF contra Bolsonaro. O que eles estão querendo fazer? Estão querendo aproveitar... Porque, lembra, agora que sai esse cara, vai entrar o outro que vai ficar até a eleição do ano que vem. Então, eles não vão ter mais essa molezinha na corrigidoria geral da eleitoral. Então, nesse caso, eles vão pegar o voto do cara e, provavelmente, vão suspender a ação porque eles sabem que, se seguir, seria a absolvição. Não tem elementos ali pra condenar o cara. Eles vão ficar só com um voto muito forte contra ele, mas tudo parado. O Bolsonaro... Então, o Ministério Público já falou que não tem nada. A gente já tinha até falado sobre isso. O Bolsonaro pediu que o empresário Otávio Facuri seja ouvido e a jornalista Patrícia Campos Mello apresente documentos a respeito da ação que acusa a chapa. E aí, ou seja, pra isso, teria que... Por que eles fizeram esse pedido? Evidentemente, porque eles querem ganhar tempo pra pegar o próximo procurador, o próximo corregedor. É lógico, não tem nada ali. Mas é tudo política, no final das contas. A gente sabe que, embora, teoricamente, seja um tribunal de justiça, no final das contas, meu amigo, não tem jeito. Virou política tudo. Então, no final das contas, o que estão dizendo aqui é que, provavelmente, eles devem ignorar esses pedidos e liberar o relatório para a cassação das ações, ou seja, para o julgamento. Vão dizer que esses pedidos dele não cabem e vão começar o julgamento. Por quê? Porque daí o Salomão pode dar o voto dele, enfático, e contra Bolsonaro, dizer os absurdos todos que eles vão dizer lá, botar toda a narrativa, e provavelmente vão parar aí porque eles sabem que agora não iria pra frente. As outras pessoas que estão votando ali não teriam força pra conseguir condenar o Bolsonaro, até porque não tem coisa suficiente ali. Fica sempre uma sensação, como eu falei pra vocês, fica aquela sensação, se eles condenarem o cara com base em coisas muito frágeis, não tem jeito, meu amigo. Saiu fora das quatro linhas da Constituição. Aí Bolsonaro dá o golpe. Não tem jeito, não tem o que fazer. Se eles forem muito descarados, eles têm que ter alguma coisa forte. O problema é que eles não têm. E por isso fica nessa dança de ameaça e coisa e tal. Agora, a grande questão é o que eles vão colocar como parte central dessa acusação de Bolsonaro? Porque disparo de WhatsApp não teve de verdade. O que eles vão fazer com isso? Bom, uma dica a gente tem de um outro assunto que a gente já falou aqui também, que é a questão do Alain dos Santos, que os canais foram retirados por decisão do STF, né? Eu falei no meu vídeo sobre o Alain dos Santos que, olha só, esses canais estão na cara que eles não foram, não foi o YouTube que fez isso. Está muito estranho isso daí. Certamente foi o mandado do STF. E, de fato, a gente tem a confirmação agora, foi o STF que tirou os canais do Alain dos Santos do ar. E por quê? Olha só, eles pegaram umas informações que o Alain dos Santos trocava informações sobre demissões no Planalto. E aí tem um papo aqui que ele conversava com o Coronel Mauro César Barbosa Cid, trocando, ah, vamos demitir não sei o que lá, fulano é responsável por não sei o que lá, e o cara é socialista, e aí o Cid fala, vai cair não sei o que lá, ah, não, encaminha o contato de fulana, que é de confiança, e ela, de fato, foi nomeada. E, no final das contas, estavam conversando ali. O que o TSE vai falar disso daqui? Já vou adiantar pra vocês. Eles vão dizer que o Terça Livre estava macomunado com o Bolsonaro, era uma coisa só. Porque, veja, isso é vedado, isso é abuso de poder político e econômico. Imagina que um candidato tenha, por exemplo, esteja ligado com o Jornal Globo, ou com a Rede Globo. Se tivesse esse tipo de ligação, evidente que aquele veículo de imprensa vai estar favorável àquele funcionário, àquele candidato. Então, isso é abuso de poder econômico. Eles não reconhecem o Alain dos Santos como jornalista, não reconhecem o Terça Livre como jornal, mas agora, na hora de aplicar a lei eleitoral, eles vão, provavelmente, falar isso. Vão falar, olha só, havia uma macomunação entre os dois, os dois estavam juntos, então isso demonstra que as fake news propagadas pelo Terça Livre durante as eleições foram abuso de poder econômico porque estavam em contato com o Bolsonaro. A gente sabe que não é isso. A gente sabe, primeiro, que eles não têm nada anterior a 2018, o que tiver depois de 2018, 2019, não faz diferença, porque em 2019 Bolsonaro já tinha ganho. O fato é, o Terça Livre é um grande canal, é um canal que tem bastante penetração, mas seria uma idiotice dizer que Bolsonaro ganhou por causa do Terça Livre. Não tem lógica nenhuma. Continua sendo uma prova muito frágil, mas veja, isso, perto do que eles tinham, que era nada, é muita coisa. É isso que eles estão apostando. É nessa narrativa que eles vão tentar chegar nesse voto lá no TSE. Vão tentar dizer que Bolsonaro estava macomunado com o Terça Livre, que na verdade o Terça Livre é um jornal do Bolsonaro, e isso prova abuso de poder econômico e político, e com isso vão tentar dar alguma base para essa acusação da cassação da chapa. Além disso, você já vê um outro movimento aqui. Ah, deixa eu falar de outra coisa aqui primeiro. Tem essa notícia aqui, que até o Estadão já está dando a dica aqui, que a condenação de petista no TSE pode abrir precedente para a cassação de Bolsonaro. O que aconteceu? O Miguel Correia se candidatou a senador em Minas Gerais. Ele não ganhou, ele perdeu, mas como eu falei para vocês, esse negócio de cassação de chapa, pode caçar quem perde a eleição também. Você caça a chapa, aí você tem uma série de penalidades. Você pode ter desde multa, pode ter até cadeia, em último caso, mas geralmente é multa, ou então é perda no mandato, se você for eleito, inelegibilidade, você não pode concorrer em outras eleições, enfim. O que aconteceu? Isso daqui, ele é... abuso de poder político e econômico. Ele foi candidato e usou dinheiro em um esquema de disseminação de fake news com um aplicativo desenvolvido por uma agência de publicidade de Correia. Então, repara, aqui a coisa é muito mais clara que no caso de Bolsonaro. Aqui o cara era dono de uma agência e a agência que era dele criou um aplicativo de disseminação de mensagens e coisa e tal, que então justificou o abuso de poder econômico e coisa e tal. Mas repara, como é que não deixa de ser alguma coisa parecida com isso daqui, se você partir do princípio, que eles certamente vão colocar aqui, que o Alain dos Santos e o Bolsonaro é uma coisa só, o Alain é um empregado do Bolsonaro, então, na verdade, é tudo dele ali, embora não tenha nada oficialmente, é tudo dele. Essa vai ser a narrativa que eles vão colocar. Veja, no caso do petista aqui, ele foi condenado à multa. Por quê? Porque justamente é a situação que é o caso. Agora, Bolsonaro pode ter certeza. Veja, para ter a cassação da chapa mesmo, você tem que provar não apenas que a pessoa cometeu um ato irregular, mas como aquele ato irregular foi suficiente para fazer a eleição, ter ganho a eleição, por exemplo, ou ter modificado o resultado da eleição. O cara que perdeu a eleição não tem esse risco, porque se ele perdeu, ele não conseguiu mudar a eleição. No caso de Bolsonaro, para ver a cassação da chapa, ele deveria ser comprovado que, nesse caso, que não apenas que ele estava ligado com o terça livre antes, porque ligação depois não interessa, depois ele se aproximou politicamente, você pode dizer, mas estava ligado antes e, mais do que isso, que o terça livre foi suficiente para fazer ele ganhar a eleição. É muito pouco, é muita forçação de barra isso. Bolsonaro já tinha uma base muito grande, o terça livre é grande, é um canal grande, eu não estou desmerecendo o terça livre, mas ser capaz de fazer o presidente ganhar é outro papo. Agora, é lógico, eles vão tentar dizer que também que todas aquelas outras pessoas estavam acomunadas também, que é uma grande rede de fake news, entendeu a narrativa deles, entendeu como que essa narrativa pode encaixar numa legislação do TSE exatamente nessa questão de ter contato do Alain dos Santos com pessoas internas do Planalto e não sei o que lá, é aí que eles podem tentar encaixar esse troço. Como eu disse, não tem evidência suficiente para caçar a chapa, mas eles vão tentar dar um susto no Bolsonaro, o Salomão deve dar um voto muito forte e vão tentar manter ele nesse banho-maria, qualquer coisa, ao longo do ano que vem, eles dão um golpe final, fazem alguma coisa, tornam o Bolsonaro inelegível. Eu acho que a essa altura do campeonato, caçar a chapa, tirar Bolsonaro do poder, seria uma coisa muito complicada, eles não teriam como fazer isso. Mas talvez tornar ele inelegível não é uma coisa totalmente impossível, não. Vamos ver como é que isso vai caminhar. Porque o outro caminho que eles estão fazendo também é a questão do ataque ao PTB, né? Hoje em dia, o Bolsonaro tem dois caminhos que ele está fazendo para se associar a um partido. Como eu falei para vocês, ele vai ter dificuldade de achar um partido. Qualquer partido que ele ache, eles vão fazer uma devassa para tentar destruir o partido para impedir que Bolsonaro entre naquele partido. Olha o PTB do Roberto Jefferson aqui. O PP, eles não estão falando nada, não estão fazendo nada. Isso significa duas coisas. Ou porque eles ainda estão preparando o ataque ao PP, ou porque eles sabem que no PP não vai ter chance, o Bolsonaro não vai conseguir, na verdade, ir para lá. É uma possibilidade isso. Porque, veja, o partido ficar com essa porteira aberta para o Bolsonaro e coisa e tal, mas depois fechar a porta no último momento, é sempre uma possibilidade. Você sabe que lá em Brasília não tem amigo, ninguém é amigo de ninguém. Todo mundo ali está jogando o jogo da política. Vamos ver como é que essa coisa caminha mais para frente e o que vai acontecer nisso daí. Mas está claro uma coisa, que o pessoal está jogando feio, o jogo está feio lá. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.